E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que acompanham o canal, a todos vocês que deixam um like, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E olha só, a cachorrinha ainda está ali, não foi adotada até hoje, está ali brincando com a bruxa. Lariquinha está aqui ainda, olha só, mais uma vez mudando o pelo. Você sabe quando ela troca de pelo, fica dessa forma, né? Uma parte fica mais escura, outra parte fica mais clara, né? E depois vai voltando aí ao normal, né? A filhotinha está ali para ser adotada, mas até hoje ninguém infelizmente quis adotar a bichinha, né? Fazer o que? Paciência, vamos esperar. Lariquete está aí só de boa, mocinha. A gorinha passou correndo, olha, o bicho está pegando ali. O bicho está pegando ali, o bicho está pegando ali é barão, hein? Olha lá, barão, está lá naquele buraco ali, olha, do muro. Está lá no buraco do muro, os cachorros de Laila latindo. E ele latindo também. Olha como que está aqui, gente. Está parecendo uma floresta, né? Olha lá, barão, ó. Olha aí, barão ali. Tem uns cachorrinhos ali do outro lado. Olha o barão, fica de olho. De olho nos cachorros. Na realidade, gente, é um lugar misterioso, onde algumas pessoas, segundo informações, já desapareceram. Infelizmente, teve um moço que foi para lá e acabou sumindo também. Passou até no jornal em relação a isso. Chamei algumas pessoas para a gente ir lá próximo à região, mas até agora eu não achei ninguém que realmente teve coragem, né? Fazer um acampamento lá próximo para a gente rodar lá com o drone e tal, para a gente ver se a gente vê alguma coisa. Porém, dizem que lá na região, na onde que o moço sumiu, dizem que tem até onça, né? Aí eu fiquei meio cismado, porque se tiver onça, né? Aí é complicado, né, gente? Como é que faz? Como é que faz? Então, se tiver onça aí, então é ruim até para a gente ir lá naquele local. Aí eu estou querendo ver, mas qualquer coisa a gente não ficaria a noite toda, né? A gente ficaria só parte de um tempo para a gente sobrevoar com o drone próximo à serra e tudo, para a gente ver se a gente encontra alguma onça, se a gente encontra algum animal, né? Ou até mesmo o paradeiro do moço que desapareceu. E além do mais, pelo que me informaram, essa não é a primeira pessoa que some ali na região, né? Parece que teve mais outro que sumiu lá um tempo atrás. Então, é uma região que o pessoal some misteriosamente, entendeu? Então, é bem complicado, é bem tenso lá o local, né? É tanto mesmo que dizem que o corpo de bombeiro até soltou cães lá, farejadores, para poder ver se encontrava alguma coisa, né? Roupa ou qualquer coisa, mas não encontraram absolutamente nada, né? Então, é uma região ali que tem um mistério, a gente não sabe realmente o que é. Então, estou vendo aqui. Se der certo, a gente vai beirar ali a região e a gente vai tentar ver se a gente descobre alguma coisa, né? Porque dizem que foram para lá com bastante gente para ver se encontra o moço que sumiu. Mas, não encontraram nada, 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 não encontraram roupa, não encontraram nada do moço, né? Então, ninguém sabe o que realmente aconteceu ali, qual é o mistério que aconteceu. Porque não é a primeira pessoa que desaparece no local, né? Na região, na verdade. Já teve mais pessoas que desapareceram lá também. Então, pelo que me falaram, né? Foi bastante gente lá. Eu acho que foram umas 30 pessoas que entraram na mata, né? Para poder estar procurando, juntamente com o corpo de bombeiro. E eu estava pensando, se menos gente no local, com drone sobrevoando. Qualquer coisa leva até a barraca, né? A campa lá. E à noite, sai para poder dar uma olhada, né? Só que aí que está. Se no local realmente tiver onça, e aí? Aí o bicho pega, né? Então, olhando por esse lado, é melhor deixar quieto. Mas aí a gente vai ver. Dando certo, a gente vai na região fazer algumas filmagens, trazer algumas imagens, né? Ver se a gente descobre realmente o que aconteceu. Ver se a gente descobre se tem algum bicho, algum animal. Qual é o mistério que está acontecendo ali naquela região. Dizem que tem muitas grutas lá, né? Tem algumas grutas lá. E é muito perigoso, né? Pode ter algum animal lá, um bicho que realmente está atacando pessoas, por exemplo. E a gente não sabe realmente o que aconteceu. Então, a gente vai ver direitinho. Caso dar certo, a gente vai estar trazendo em breve um conteúdo diferenciado para vocês. Beleza, gente? Mas comenta aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá certo de ir nesse local ou não? E você, teria coragem de ir acampar em um local desse? Onde pessoas desaparecem? O que você acha? Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Beleza? Fiquem todos com Deus. Mete um like e aguarde o próximo vídeo. Caso não dê certo de ir nesse local, a gente vai ir em outro local. Aí que está. Eu tenho medo até de levar um cachorro, né? E se eu levar algum cachorro para passar a noite lá com nós, pode acontecer alguma coisa. Porque se o cachorro entrar na mata e se perder, se gente já some, imagina um cachorro. Então, eu tenho medo de levar cachorro lá. Até mais porque o cachorro às vezes pode atrair alguma coisa. Porque o cachorro tem mais sensibilidade. Ele vai identificar melhor se realmente tem alguma coisa ali ou não. Então, tudo isso é uma questão de experiência. Tem que ter a experiência de ir lá próximo para ver o que pode acontecer ou não. Porque a partir do momento que a gente chega lá e funda no meio da mata, tudo pode acontecer. Pode encontrar um bicho ou não. A gente não sabe o que está esperando a gente lá. Não é mesmo? Mas vamos ver, né? Qualquer coisa, a gente não vai lá no local, a gente procura outro. Mas eu estou querendo dar uma saída em um local diferenciado. Colocar o drone para voar em um local diferenciado. Vamos ver se vai dar certo. Ainda essa semana, estou querendo fazer isso, gente. Ainda essa semana. Vamos ver em relação a isso. Só depende de vocês aí, viu? Mete o like, comenta aí o que vocês acham da ideia. Ou deixa isso quieto. Comenta aí, pois é muito importante. Agora, levar cachorro nessa região é um pouco tenso. Como vocês estão vendo aí. Aqui não tem muita mata assim, né? Mas o cachorro gosta de explorar. Ele gosta de andar na mata. Se ele sair e entrar no meio do mato, ou correr no mato, como que a gente vai encontrar o animal de novo, né? Até que no lote, o cachorro, às vezes, ele entra no meio desses matos aí, ó. A gente não consegue enxergar o cachorro direito. Imagina realmente numa mata, né, gente? Além do mais que tem gruta, tem locais perigosos. Dizem que tem local lá que tem água, que se a pessoa escorregar e cair lá dentro, não consegue sair. Então, é um local, infelizmente, de grande risco. Eu nunca fui. Desconheço o local. Mas, tava querendo explorar a região. Porém, infelizmente, tem muitos perigos que a gente não sabe o que realmente nos espera ali. Bora ver, né? Qualquer coisa, possivelmente, pode dar certo. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acham da ideia. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.